Filho morto de freitas guimarães, Louro rosado, audaz, mais forte que franzino, A encher de luz a casa e o coração da gente, Era um mimo de graça, um vivo encanto, um hino, Um raio de luar num cristal transparente. Eis senão quando veio a mão do atroz destino, E o rosa e o cofre abriu onde sonoramente Cantava o coração do pobre pequenino, Como um pássaro canta ao pé do ninho quente. O roxinol fugiu, sucedeu a tristeza, Aquela voz tão doce e cheia de ternura, Que em nosso lar deixaram um eco de alegria, E a saudade nasceu flor de rara beleza em nosso peito, E vive aí, nessa clausura, como uma chaga em sangue, Aberta à noite e dia.